Música 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 É para o quê? Pernas. Como que o que você está vendo? Pode ver se. Você pode fazer algo em que você faz? Sim. Sim. Por quê? Não sei. Vou me mostrar um pouco. Você pode pegar. Eu também? Ainda, eu tenho que ver. Eu sou uma manite. Sim, eu tenho que ver. Vontade de passar a tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir o copo da água, e assim poder tocar a tua mão, e assim poder falar do teu amor, e assim poder falar do teu amor, e assim poder falar do teu amor, e assim poder revelar minha paixão.